E aí, gente, tudo bem com vocês? Espero que seja todo mundo bem. E hoje, como vocês viram aqui nos meus vídeos de acabado dos últimos tempos. Se você quer saber quais são os meus produtinhos que acabaram, é só que a gente fazia muito tempo que eu não gravava vídeo de acabados. Mas esses acabados são os meus acabados favoritos, que com certeza eu irei comprar. Então eu vou começar com um produtinho, que eu tô querendo até fazer resenha de tão apaixonada que eu tô. Todos vocês sabem que eu gosto dos sabonetes líquidos da Palmolive. Eu já usei de várias fragrâncias, já mostrei aqui vários pra vocês. Mas aí eles lançaram esse novo Palmolive Nutri Milk. Sabonete líquido de dupla hidratação, com proteínas do leite e manteiga de karité. Essa aqui, ó. Vocês não têm noção da hidratação que isso faz. É muito bom. A minha pele, eu não posso muito com sabonete em barra. Tem alguns sabonetes sem barra, que ele me dá uma coceira no corpo. Eu acabo de sair do banho e me dá uma coceira horrível. Só não uso do Boticário. Do Boticário é tranquilo. Agora do resto, os outros sabonetes, Dove, qualquer um outro, me dá coceira. Então por isso eu uso sabonetes líquidos. E esse da Palmolive é maravilhoso. Tem outras fragrâncias que eu amo, mas esse aqui é demais. Ele faz uma espuma tão gostosa. Você sente, assim, a hidratação na pele enquanto você tá passando. É muito bom. Esse acabou e eu já comprei outro. Já tô com o outro no box, porque eu gostei muito desse produtinho. Ele é muito bom. Ele rende bastante e tem um cheiro maravilhoso. Nossa, é muito gostoso. E dá aquela sensação, assim, de banho bem gostoso, sabe? Aquela espuma gostosa. Eu amo esse produto e ele acabou. E eu já comprei outro pra não ficar sem. Esse é o meu primeiro produtinho acabado. Ele ainda eu acho que dá pra usar mais uma vez. Tem um restinho que tá escorrendo aqui. É esse champuzinho aqui. Sensação de frescor por mais tempo. Limpeza refrescante, purificante e natural. Shampoo de beleza refrescante, concha verde e extratos cítricos. Esse aqui é aquele champuzinho que, assim, eu não uso shampoo anti-resíduo. Mas esse aqui faz o mesmo efeito no meu cabelo. Então ele limpa muito o couro cabeludo. Eu sinto aquela refrescância no couro cabeludo. E ele é muito bom. E eu sempre tenho ele aqui em casa. E ele acabou. E eu vou providenciar outro, porque eu não fixei, porque ele é muito, muito bom. Então, esse aqui é o segundo produtinho meu que acabou e que eu vou comprar outro, porque é muito bom. Terceiro produtinho que acabou. Esse aqui eu tô meio na dúvida, assim, digamos assim. É aquele... É aquele... 3 Minutes Miracle. Sabe aquele... Ele tem um cheirinho gostosinho de coco. Mas eu vou confessar que no meu cabelo eu não achei tanta hidratação, assim. Eu não sei se é porque eu peguei desse moistique. Eu não sei se eu tenho que pegar outro. Não sei. Eu sei que no meu cabelo não deu resultados, assim, sabe? Tão grandiosos. Então, se você já utilizou ele, deixa um comentário aqui embaixo. O que você achou dele? Porque no meu cabelo não deu muito certo. Não sei se eu comprei o errado. Não sei o que aconteceu. No meu cabelo não rolou. Então, ele acabou. Mas esse aqui eu não sei se eu vou comprar de novo. Tá? Ainda assim, de cabelo também... Ai! Vou chorar! Acabou! Esse aqui é a primeira vez que eu usei ele. Eu lembro que eu não gostei. Por isso que até que eu tava querendo dar mais uma chance pra esse. Porque esse aqui é a primeira vez que eu usei e eu não gostei. Só que quando eu tava no finalzinho dela, eu comecei a utilizar. Eu comecei a ver o brilho, a maciez do meu cabelo. Aí eu comecei a ficar apaixonada. Aí eu fui, eu comprei mais uma e já acabou. E é muito bom. E eu gosto muito. E ele realmente ajuda muito o meu cabelo crescer. Se bem que agora eu não tô querendo que ele cresça. Mas mesmo assim, eu amo a hidratação que ele faz. Então, eu não abro mão. É a Silicon Mix de bambu. A minha acabou. Eu ainda tenho shampoo. O shampoo ainda tá, eu acho que pela metade. Então, eu vou comprar mais uma pra terminar de usar com shampoo. Tô querendo revezar. Pegar máscaras novas pra usar. Mas quando a gente apaixona numa máscara, sabe? Fica difícil. Porque a gente quer usar só ela, né? E o cheiro, né? O cheiro disso aqui é vida. É vida. É muito bom. Então, acabou. Tô querendo comprar outro, mas ainda não sei. Mas se eu vou comprar outro já. Se eu vou demorar um pouquinho. Porque ele tem shampoo. Então, eu não sei ainda. Nos próximos vídeos de comprei, vocês saberão. O próximo que eu comprei. Esse aqui eu comprei pra testar e eu amei. Eu só tinha usado shampoo a seco da Batiste. Eu tinha usado de uma outra marca também, mas eu odiei. Então, eu passei pra frente. Então, esse daqui da Batiste eu comprei pra testar. Eu lembro que no dia que eu fui, eu comprei mais por causa do cheiro. Deixa eu ver se ainda sai alguma coisa de cheiro aqui, né? Ah, sabe. O cheirinho dele é muito gostosinho. É shampoo a seco, tratamento resultado prolongado com filtro UV, da Charme. Então, eu comprei esse pequenininho pra testar. Só que esses pequenininhos de shampoo a seco não rendem muito, né? Você é bom pra levar na bolsa, mas assim, algumas aplicações já acabam. Então, eu comprei pra testar. Eu gostei bastante. Acho que eu vou comprar o tamanho normal dele, não esse trevo. Eu vou comprar o grandão. E é um produto muito bom. Eu gostei muito. E ele tá assim, sabe, com a Batiste. Muito bom, vale muito a pena, tá? Então, eu comprei esse daqui. E um outro produtinho meu que acabou, que eu amo, que eu tenho que correr na farmácia, eu comprei outro. Um outro produtinho meu que acabou e que eu não vivo sem é esse da Charme Glass. Ele é aquele spray que ele é protetor térmico, secador e pra chapinha e dá um super brilho. Então, eu uso ele antes da chapinha, depois da chapinha. Ele tem um cheiro incrível e ele dá um brilho incrível nos meus cabelos. Eu amo isso aqui. E ele acabou. O último produtinho que acabou foi esse sabonete Actine aqui da... Deixa eu ver, da Hall. Não sei o nome direito disso aqui. Esse produtinho é muito bom. Eu não vivo sem. Eu já comprei outro, já tá lá dentro do meu box. Eu não vivo sem por causa das minhas espinhas. Eu fiquei dois dias sem ele e já apareceu essa espinha monstro no meu queixo, entendeu? Então, assim, isso aqui me ajuda muito com as espinhas. Ele não deixa aparecer espinhas em mim. Então, eu amo esse produto aqui. Eu não fico mais sem. Ele é muito, muito, muito bom. E eu super indico pra todo mundo esse shampoo... Esse shampoo... Esse sabonetinho aqui pra lavagem do rosto. Ele é muito bom. E esses foram os meus produtinhos acabados dos últimos tempos. E eles são os meus favoritos, os produtinhos acabados. Que eu não vou ficar sem. Que eu tenho que comprar. Ou acho que só um que eu não tenho certeza ainda se eu vou comprar. Mas os outros provavelmente eu vou comprar de novo. Porque eles são muito bons. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, clique em gostei pra mim. Se você gostou muito do vídeo, compartilhe ele nas redes sociais. E não esquece de se inscrever aqui no canal pra receber todas as atualizações. Espero que vocês tenham gostado. Um super beijo. Fiquem com Deus. E tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho